O cara começa perdendo, mas depois vira. Aí, ó, tá vendo? Procurando o cabinha. A coisa é quanto o cara é mala. Ok, ok. Toma, toma. Corre, pode correr. Olha, é figamento. E let's go! Esse é o João, ó. É, estamos quase lá. Vamos regular. Então, galera, bora ver o que dá esse jogo aqui. É ouvindo o porrozinho, vai jogando. Sempre tem dificuldade em comprar os primeiros itens, cara. Mas agora eu tô usando esses itens iniciais mesmo, porque sempre ajuda muito. Pô, ainda mais quando eu se trata de um X1. Você chega aqui com um... O cara pega um... Falar normato, que cansa falar daquele jeito louco. O cara pega um... Porra, tô ficando doido. Você vem com... Que nem eu fazia antes, que nem eu fiz num vehicle anterior. O cara pega uma porra do... Não esqueci o nome do item. Que custa R$2,500. Só dá um pouco da P15 de força, 20 de força física e o resto é penetração. Aí eu me lasco. E com isso aqui eu consegui manter um pouco mais aqui na linha. Eu vou pegar um pouco... Sempre tá aí recuperando mana e life. E tem uma força física. E tem mais 7% de... 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 De roubo de vida. Então não tem melhor não, vai. Já analisei aí. Não tô achando coisa melhor não. E aí o que aconteceu? Jogar com esses dois aqui. Quando você joga com esses caras, no princípio, o que é que eu... Me deu medo. Jogar com esse cara. Por quê? Porque pouco tempo atrás tem ido de X1 com um cara que eu não sei jogar. O que aconteceu com... A mesma coisa que aconteceu aqui. Eu peguei o X1 com um cara. Eu xinguei ele na justa. E ele veio com coisa, né? Aí eu falei, vamos fazer. Resolver esse problema. Aí o que acontece? O cara pegou uma porra do... Do Shivalan e eu peguei a Kali. Eu sei, a Kali é um Deus ladrão. Mas eu não sei jogar, pô. Não sei jogar, né? O cara começou me dando a surra da porra. Eles tem uns 5x0 com a Lh5 com morte barra zero. No caso eu tava 0x5. Aí eu falei, fodeu. Aí depois, aí. Consegui virar o jogo. Acabei com que eu fiquei 7x5 e ganhei. Nesse jogo eu casquei. Comecei matando o cara. Eu falei, pronto. Vou ganhar. Já é. Ô. Tô ficando doido. Comecei a matar o cara. Falei, vou perder. Porque no início aqui o cara começa a matar. Depois o cara morre. E ia acontecer a mesma coisa. Falei, eu imaginei. Eu falei, aquele cara me pegar. Não tem um life nenhum, véi. Tô fudido. Mas é que você vai nas manhãzinhas, ó. Tentando pegar aqui, ó. Roubar o bônus. Atrasei. O bônus eu não roubei. Eu não roubei o bônus. Mas como eu sou burro, eu solto com a ult pra tirar um life de um cara que tá quase muro. E ainda fico meia hora pra matar o cara. Brincadeira. É mais assim que a gente vai aprender, né. Eu vou aprender a jogar. Só vou jogar com esse pilar da p***. Com esse cumpido o resto da minha vida. Eu sou apelão. Mas eu acho massa, véi. O cara tem um outro ladrona da p***. Tem skate. Tem tanta coisa. Esse cara é o cara mais ladrão que eu conheço, véi. O cara é ladrão da p***. Eita coisa boa. Eita pessoa. Abre a passagem. Eita pessoa. Então. Não adianta ter muita coisa, né. O cara vem, me bate. Não faz muita coisa. Não tá tirando dano ainda. Portanto. Eu tô no lucro, né. Por enquanto. Mas vamos lá, né. Vai atacar esse cornê. Eita pessoa. Eita mira boa. Fim da p***. A mira boa. Vem me matar, né. É violenta. E aí. Você na hora dessas. Você na hora dessas. Você. Volta na base. Ou você continua. Cadê minha música? Oxi. Você vai ficar com a base. No momento desse. Você volta na base. Você fica. Esse momento, cara. É o momento que você para. Os meninos. Dos homens. E aí. Eu vacilo. Eu não percebi. Eu esqueci. Que esse cara. Esse cara. Tem essa porra. Dessa skill. De ficar. Invisivo. Mas o bicho é burro. E não me matou. É incrível. A pessoa ser animal. Que nem esse cara. Mas tudo bem. Aí já me liguei. Mata aí. O cara vai pegando a manha, né. Volta ali na base. Tá ligado. Pega as paradinhas. E matar. É o que? Pessoa. Cara. Tem época melhor na vida. Que o São João. Fica imaginando, velho. Tu é doido. São João é bom demais. Eu sempre tive sorte. Até porque é meu aniversário também. Dia 26. Aniversário. É foda, velho. Termina o São João. Já curti. Eu não tenho mais nem o que pedir mais. Não sei que eu fique doente. Quando eu fiquei doente. Foi muito. Mas, pô. Tu é louco, velho. São João é foda demais. E só aqui ouvindo. Seu Luiz Gonzaga. Uhul. É massa, viu? É massa. Só agora, cara. Só agora, bitch. Vamos, vamos. Vem aqui. Vem. Mó da foca. Mó da foca. Oh, filho da peste. Escapulido de uxo. Mata esse corno. Pula. Pula. Salada. Pula. É, cara. Eu tava nervoso, ó, velho. Eu vi nervoso demais. É que eu tô comentando depois. Porque, primamente, eu segui a... A... O conselho de um fã meu. O cara é meu fã pra caralho, velho. Nunca vi um cara pra ser meu fã daquele vídeo, ó, velho. A gente pensa que é porque eu só tenho 26 inscritos. Que eu não tenho nem 6 mil visualizações em todos os meus vídeos. Que... Que eu não tenho um fã? Eu não tenho um fã, eu não tenho um fã. O cara é meu fã pra caralho. Aí falou, ah, velho, caralho. Me deu uma ideia, né? Aquele que fica construtiva. Vem e falou, vai, cara. Grave vídeo e depois tu fala. É melhor, porque... Quando você tá jogando, velho. Não tem condição, não. Ainda mais esse jogo que eu... Que eu tava pensando que o cara... Ia ficar morrendo só de início, velho. Só que o cara morreu pro resto da vida. Mas a princípio eu falo aqui, velho. Porque assim é a mesma coisa que eu imaginei. O cara... Começa perdendo, mas depois vira. Aí, ó. Tá vendo? Procurando o cabinha. A coisa é quanto o cara é mala. Achei, achei. Toma. Toma. Corre. Pode correr. Olha, antigamente. Antigamente. Isso foi no... Eu tava muito confiante com essa skill número 1 desse cupido. A ponto de soltar ela. Isso aí vai achando que o cara morreu. E aí, quando eu vejo o cara... Volta com 20, 30 de like. Aí eu falo, puta que pariu, velho. Não acredito. É uma sapadeza do jogo. Uma porra dessas. Aí eu não... Eu não fico mais assim, velho. Tá ligado? Dependendo dela, não. Ou ela pipoca e eu vou pra cima, velho. Se ela matar, matou. Se não... Ficou a flecha no filho da peste. Tô nem aí. O sujeito envolvendo é... É um negocinho. Eita. Esse aí foi foda. Eita, que essa me deu raiva. Eita, que essa me deu raiva. Esse aí eu fiquei na raiva. O filho da peste escapou. O filho da peste... Deu raiva. Isso aí deu raiva. O cara ficou no vídeo de live. Foi bem-vindo de live mesmo. Fica até aí. Vamos mudar uma musiquinha aqui. Vou ouvir sabe o que é agora? Vou ouvir o que é bom. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui é bom. Vai, bora. Vai pegando o bono aí enquanto eu mudo de música. Eita. Meu irmão, o cara chega nessa época aqui. Em junho. O cara bota forró e tem música miolo. Meu senhor viu? Meu verso. Rapaz, não tô nem aí pra torre. Já percebeu? Deixa aí atacar minha torre. Não quero aí matar o cara. Laci, louco. Laci, louco. Não que seja um vacinho. Mais tipo. Não é muito legal, né? A não ser que você tenha certeza que vai matar o cara. Bora. Ele ia falar. Mas como eu tô ganhando, né? Tô com a torre. Embora isso não queira dizer muita coisa. O cara virar aí. O cara virar aí, ó. Estralar o dedo. 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 Então é duro. Opa, aí. Solta o ult. O ult não faz muita coisa. Mas se eu não me engano, é porque eu não parei pra analisar ainda a habilidade. A habilidade, essa skill, essa ult, ela aleja, faz muita porra. Deixa o cara lento e a desgraça. Mas qualquer ataque quebra esse efeito. Então acho que é por isso que esses assassinos, filha da puta, ficam correndo fácil assim. Essa... Esse filho canso. Nesse jogo aí, essa beauty que eu faço, a beauty, eu acho que uma coisa que eu mudaria aí se o jogo continuasse, Esse era aquele primeiro hit lá, né, que eu acho que é por lá. Eu não sei jogar não, pô. Eu falei que eu sei jogar no último vídeo, mas eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu levo uma surra da desgraça aí com os caras. Eu doé sorte. Os vídeos que eu envio são os vídeos que eu ganho. Você é destra? Não, mas vai porque toda vez que eu vim gravar, eu dei só aqui pra ganhar esses caras que fazem bosta. Mas se eu perder, eu mando também, essa porra. Eu tô todo foda. Agora eu acho que esse cara, ele não me matou, porque ele não me atacava, o cara só corria, velho. Aí eu meti e ela se machava. Aí o que eu achei interessante é que eu fiquei atrás, impedindo ele de voltar. Eu falei, aqui tu não volta não, doido. Apesar que ele fosse mais inteligente, eu fosse ir lá pra frente e apertasse ele. Porque teve cara assim, ele não conseguiu. Ele morreu de burra ali, velho. Aí no final esse cara vai me falar que... Olha, a partir de agora é onde eu começo a morrer. É a merda. Eu morro por terceira. Olha que útil. Bem colocada essa minha, velho. Essa eu acertei. Esse cara vai falar pra mim que... Quando... Que foi a primeira vez que eu jogo com esse cara. Essa é a primeira vez que eu jogo com esse cara, o que eu não acredito. Mas... Embora ele seja até a maestria, sei lá, porque foi outra porra. Mas eu acho assim... Que ele fez coisa aí que... Não se faz com nenhum chave, tá ligado? Até aí você não sabia jogar. O cara fez umas burrissas assim, velho. Que eu... Que eu falo, caralho, velho. Nem eu. Você acha aí o jogo já tá ganhando, né? A gente tá ganhando o caralho. Praia! Praia! Mas eu vou mostrar pra vocês que deu uma desgraça. Eu morri duas vezes por causa de uma desgraça que aconteceu. E que eu fiquei revoltado, velho. Na boa. Foi uma sacanagem aquilo ali, velho. Porra, sacanagem mesmo. Abra a passagem. Abra a passagem. Aí, ó. Eu acho que... Não, né? Agora não. Agora eu morro de burrice. Subestimei demais o cara. Aí, ó. Aí eu morri. Burrice. Mas o que acontece? As duas próximas mortes... Ou são... Acontece duas vezes. Mas eu só morro uma. Eu morro duas vezes. Mas pela merda que vai acontecer. É uma vez só. Vocês vão ver. Eu fiquei assim. Eu falei. Que porra é essa, doido? Que desgraça. Eu não acredito. O jogo prorrogou. Que uns quatro minutos aí. Por causa dessa desgraça, velho. Me deu uma raiva do caralho. Preste atenção. Que aí eu peguei e falei. Ah, morri. Eu vou, vou, vou. Vou com ódio. Aí comprei a poçãozinha da força. Aí peguei. Vou pegar mais esse... Bono da selva de força. Fui na violência mesmo. Falei. Vou, vou. Vou torar esse caralho 3. Eu tava olhando aqui. Eu pensei que eu não ia o Pais aqui. Tô doido. Olha, vejam o que acontece. Olha. Por agora, olha. Tô pensando que já tá ganho o jogo pra isso. Eu fui, eu fui querer matar o cara. Eu poderia ter acabado o jogo. Aí aconteceu essa desgraça aí. Não, isso aí foi mó sacanagem. Poderia ter matado logo o Titã. Só que eu falei. Ah, não. Vou matar esse altar mais uma vez. O cara me jogou na Fênix e ficou naquela loucura ali. Que não enxergava nada, velho. Não enxerguei nada. Eu fiquei na maior raiva aí, velho. Falei. Que porra foi essa que aconteceu? Soltei a ult ali pra ver se me salvava. Mas não tem jeito, velho. Maior vacilo isso aí, velho. Dá uma porra que ela envenena e fica um símbolo. E aí quando eu me aproximei da... Quando ela me joga pra Fênix, a imagem fica bem... Cobrindo tudo. Aí eu falei. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Foi a maior sacanagem. E teve o que mais? Teve... Isso aconteceu de novo. Vai acontecer de novo aí. Filha da puta, ele fez de propósito isso aí, velho. Não tem condição, não. O cara ter feito isso aí sem... 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 Sem conseguir, ó. Ele faz de novo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ele me joga nessa porra. É... É... É treta desse cara, velho. Ele sabe que por ali fica foda do cara enxergar. Não tem condição. E opa aí. Ó a Fênix ali. A Fênix pra nascer. Não prestei atenção que a Fênix é nascer. Falei, vou matar essa desgraça. Vou matar essa desgraça. Aí pronto. A Fênix começou a me atacar ao retardado aqui e não viu nada. E a Fênix... A Fênix quando tá... Quando ela nasce, o Titã fica imune aos ataques. Aí fuleu. Ganhei e morro. Foi muito louco isso aí. Então foi isso aí. Quem gostou, dá um like aí. Faz o que quiser. É... Isso aí é... Uma besteira aqui. Eu... Não sei nem porque eu gravo isso, mas... Valeu. Valeu. E animação. Que é São João. Caralho. Olha. Espírito natalino. Espírito natalino. Os espíritos natalinos. Pra... Pra compartilhar meu vídeo. Pra fazer essas porra. Agradeço por tudo. Buenas noches. Até mais. E aí... E aí... E aí... E aí...